Bem-vindos ao Que Nem Tu! Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você está no YouTube, vai deixando o like. Se está no Spotify, comenta e se nos escuta pela verdinha, aumenta esse som. Porque, carinho, quando eu fui ler os livros da nossa convidada, eu gostei muito porque tem uma questão que me pega sempre, que é assim, no caso dela, parece que nenhuma frase, nenhuma palavra que está ali, ela está ao acaso. É como se ela não jogasse nada ali. Então, assim, a cada frase você é impactado de alguma forma. Por favor, apresente quem é a nossa convidada hoje. Estamos também numa toada literária, né? Está na maratona. Está na maratona, coisa boa, né? Ela é jornalista e escritora. Nasceu aqui no Ceará, mas já morou em Lisboa e agora vive em Londres. Mas eu acho que o coração dela tem esse quentinho cearense o ano todo. Ó, estreou, fez sua estreia literária com sucesso, que eu acho que surpreendeu muita gente, inclusive ela mesma. E agora ela chega com uma novidade, o segundo livro para lançar aqui no Brasil. Estamos falando com Lorena Fortella. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Agora com o amor e sua fome, cheio de novidades. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Lorena, a Karine falou da forma despretensiosa, né? Em relação ao primeiro livro. Muito porque sempre me chamou muita atenção a tua fala. Que tu dizia assim, ah, eu achava que ia ficar ali mais entre os meus amigos, minha família e de repente o livro explode. Sim. Para esse segundo livro, a tua pretensão mudou muito em relação à pretensão que tu tinha no primeiro livro? A pretensão não mudou, assim. Eu não parti desse livro... Tá, calma aí, vamos lá. Existem dois processos, né? O processo de escrita, né? Que é um processo muito... Muito do fazer, artístico, que você está ali, né? Está trabalhando, refazendo, se dedicando, concentrada. E tem o processo quando o livro está pronto, né? O pós, né? A pós-feitura do livro. Então, eu acho que são... Eu entendi com esse segundo que são duas Lorenas bem diferentes, assim. São duas pessoas. A Lorena escritora, de fato, não estava pensando, não estava refém. Do primeiro livro, não estava refém da aceitação. Era um pensamento que eu me eduquei muito para não entrar por aí, né? Eu queria muito honrar essa história, escrever essa história do jeito que eu queria escrever. E daí, quando o livro ficou pronto, quando eu entendi que finalizei, que entreguei o livro que eu queria entregar, Aí começa a pessoa que vai atrás de fazer com que o livro chegue nos outros, né? E aí, sim, eu usei muita... Muita da rede que esteve ao meu redor durante o primeiro. Então, não é que a minha pretensão mudou. Eu acho que eu continuo partindo de um lugar de respeito à história do livro, de respeito ao que o livro é, né? Na sua interesse, assim. Mas, obviamente, eu quero que esse livro chegue a muita gente, né? Eu acho que isso é parte do que nos move, assim, quanto escritores. Mas a Lorena, de um livro para o outro, mudou muito? Aí eu estou falando da própria Lorena. Mudou. Mudou muito. Eu acredito que sim, porque hoje eu me vejo sentada num lugar... Eu ainda não me apropriei desse lugar. Eu ainda tenho uma certa dificuldade, assim. Mas hoje eu já me vejo num espaço com o qual eu sonhei a minha vida toda, né? Hoje de manhã eu falei para a minha mãe. A minha mãe me mandou uma mensagem. Falou, filho, eu estou tão feliz, assim, de ver como você está bem, sabe? Eu falei, mãe, eu estou realizando o meu sonho de criança, sabe? E eu gosto de falar isso para a minha mãe, porque é o que as mães querem ouvir, né? Que os filhos são felizes, fortes, que estão realizando os sonhos, né? Eu acho que para isso que muitos pais criam, né? Os seus filhos, suas filhas, pais e mães, sobretudo mães. Então, sim, mudou, porque eu acho que como o primeiro livro me jogou nesse espaço, né? E aqui não é força de expressão, foi me empurrando mesmo. Agora eu tenho que honrar esse lugar, né? Que eu vim parar, porque é o lugar que eu realmente sempre quis. Então, sim, eu estou mais atenta, eu estudo mais, né? Eu me cerco de muitas pessoas que eu considero sérias, né? Então, sim, acho que amadureci um pouco. E espero que na nossa próxima conversa, no nosso próximo livro, eu chegue contando que sim, mudei de novo. Legal. É o que se espera, né? Até porque, vamos até falar o nome do primeiro livro, que a gente está sobrando, né? Primeiro eu tive que morrer, né? O primeiro livro, esse livro que jogou mesmo um holofote muito grande e trouxe esse título de escritora para a Lorena, né? E aí, Lorena, eu te pergunto, tu falou aí que houve essa mudança, você tem essa preocupação de honrar, mas de alguma forma, pelo sucesso que foi o primeiro, quando chega o segundo, vem um pouco de peso, vem um medinho em relação a isso? De repente, quando você escreveu o primeiro, foi de uma... Como você não esperava, talvez, que chegasse a tantas pessoas, foi de uma forma mais leve do que foi o primeiro? Teve isso aí? É assim, é óbvio que esse é um pensamento que me ocorreu, é claro, né? Quando eu comecei a escrever esse, fazia um ano que eu tinha escrito o primeiro, e o primeiro estava começando a acontecer de uma forma um pouco mais massiva. Então, esse segundo, ele nasceu num momento em que o primeiro estava, sabe, estava crescendo muito. Então, é óbvio que esse foi um pensamento que me ocorreu, né? Claro, nos estágios iniciais. Mas é um processo que, para mim, tinha que ser muito cuidadoso, porque eu não posso prejudicar esse livro e o que ele é, e a história que eu queria contar, com esse tipo de vaidade. Eu considero uma vaidade você fazer esse tipo de comparação entre as obras. Acredito que são duas obras muito diferentes, uma da outra. Então, eu preciso deixar que esse livro seja o que ele é, assim, que eu seja a escritora que eu sou hoje, em 2024, e que esse livro tem a própria trajetória dele, né? Então, sim, é um exercício que, obviamente, é um pensamento que ocorre, mas é um exercício mesmo de baixar a bola. E eu acho que é necessário, seja lá, enfim, a área, porque é um respeito, né? É um respeito ao que eu tenho o maior respeito, que é o objeto livro, né? A história que eu estou contando, a escrita. Então, tem que deixar o livro em paz. No novo livro, a sua protagonista também é uma mulher. Contar a vida, contar histórias a partir de uma perspectiva feminina é aquilo que mais você gosta de fazer? Eu não sei nem se é o que eu mais gosto, porque eu não sei se eu sei fazer de outro jeito. Então, talvez, no dia que eu conseguir criar algum protagonista masculino, talvez eu consiga adicionar um pouco mais de assunto nessa discussão, mas, por enquanto, eu não consegui ainda me enxergar contando a história a partir de um narrador, né? Na verdade, no primeiro livro, eu já não consegui nem ter muitos personagens masculinos interessantes, assim. No segundo, eu já consegui fazer uma coisa ou outra, né? A gente já tem o Chico, já tem o Jaime, já tem o pai da Dora, que é um cara que, por mais que seja um cara super esquisito, mas ele tem um peso muito grande na história, né? Então, eu já consegui dar vida a personagens masculinos de uma forma que eu considero um pouco mais interessante, assim. Mas eu não sei, eu não me enxergo ainda fazendo um protagonista masculino e também não sei se tem um porquê, não. Então, não é uma coisa, assim, que me ocorre, assim. Não é uma discussão, assim, que eu penso, não. Então, quando será que eu vou fazer um personagem? Acho que, se chegar, vai chegar. E a gente estava vendo algumas entrevistas suas, assim, sobre o livro e, em algum momento, você fala que teve uma... Você queria trazer um livro diferente do primeiro, né? E, ao mesmo tempo, algumas coisas vieram muito semelhantes, no sentido de ser o Ceará como esse cenário, de ver com a perspectiva feminina, de vir como essa primeira pessoa contando essa história, né? Assim, como é que isso foi acontecendo? Assim, a história, ela vai ficando maior do que a tua ideia inicial? Como é que tu foi colocando esses... Essas características mesmo do livro nele? A história, com certeza, se expande absurdamente, enlouquecedoramente, durante o processo do livro, assim. Esse livro eu comecei com cinco capítulos, que eu acho que tinha ali um esboço ali acontecendo, e que eu ia construir a história em torno desses... Desses boos, tendo uma ideia de início, meio e fim, mas o livro começou de um jeito e terminou de um outro completamente diferente. E que bom, assim. Eu acho que o livro que eu entreguei é muito mais honesto do que eu realmente queria contar, do que a ideia inicial. Então, que bom que o livro se expande. E todas essas outras coisas foram muito naturais, assim, para a história. Quando eu pensei nessa protagonista, que é um protagonista interiorana, que tem uma ligação com Fortaleza, foi uma... Foi muito natural, porque, assim, eu até pensei em trazer a Dora para Fortaleza, mas ela ficou meio inverossímil, eu não acreditava muito nela. Nem na história que ela estava contando, nem no ambiente, nem na forma com que ela desenvolveu as relações e tudo, eu não confiava muito ela estando aqui em Fortaleza. Então, eu fui afastando ela, assim, da capital, para que ela pudesse ser a protagonista que ela é e contar a história do livro, assim. Mas tudo isso foi... Era uma coisa muito clara na minha cabeça. Vai ser mais uma história contada no Ceará, dessa vez em uma cidade fictícia, né? E todas essas outras características do livro, né? Uma protagonista, mulher, vivendo mais uma relação de amor com a mulher. Ela também agora vive uma relação com um homem. Então, apesar de eu achar que são livros diferentes, mas tem o meu DNA ali, né? Você reconhece... Acredito eu, né? Que dá para reconhecer a autora, assim, em algumas partes. Tomara. E você falou de miradouro, né? Você está fora do Ceará desde 2015? Acertei o ano? Desde 2015. Pronto. Então, assim, quando tu escreve e tu coloca teus personagens ali, aqui no Ceará, com cidades muito parecidas, com vivências parecidas, tu está ali também matando um pouquinho da tua saudade? Acho que estou. Acho que estou. É um jeito bonito, assim, de pensar, porque eu realmente penso isso, assim. Na verdade, eu realmente sinto isso. Quando o meu livro, que ele é todo adaptado em Jericoacoara, então, o Jerico é o lugar que eu mais gosto de ir. Então, era, assim, um jeito de eu não só marcar esse lugar na minha obra, que Jerico é, de fato, um lugar muito importante para mim. Eu tenho memórias muito felizes. É um lugar onde eu considero que eu sou muito próxima de quem eu sou de verdade, assim. Então, gosto demais. Então, é uma forma de eu marcar esse lugar na minha obra e é uma forma de matar a saudade, sim. Lorena, quando eu li o teu primeiro livro, eu saí com vontade de voltar a Jerico, né? Meu Deus, eu quero voltar a Jerico. Aí, eu te pergunto se alguém já chegou para ti e disse assim, meu Deus, eu quero que Miradouro exista de verdade. Não, ainda não aconteceu. O que aconteceu foi de as pessoas de diferentes cidades do interior dizer que se relacionaram de uma forma muito similar, assim. Elas se relacionaram com a história de uma forma muito similar umas das outras. Como se reconhecesse, né? Exatamente, é. A pessoa que mora no interior de Ceará, no interior de São Paulo, no interior. Então, assim, ficou o interiorzinho. Parece que ele é um lugar que é muito parecido para muita gente, assim. E é gostoso contar isso porque eu acho que sim. Eu acho que as cidades do interior, elas guardam umas semelhanças. Na Inglaterra também. Não só aqui no Brasil. Na Inglaterra, em Portugal. Acho que as cidades fora dos grandes centros, elas guardam características muito similares umas às outras. E isso aconteceu. Mas com o primeiro livro, não. Jericoacoara foi uma... Muita gente me manda mensagem até hoje, me manda foto dizendo que foi para Jerico por causa do livro. E por que Miradouro foi uma cidade criada? Poderia ser flecheiras? Porque eu lembro que eu vi aí que você ia quando era criança, com sua avó. Mas, assim, porque é que foi um lugar criado, foi uma ficção, né? Eu acho que Miradouro é uma ficção, mas não é, assim. É, mas não é, né? Então, eu não tenho muita vivência de interior, assim. Apesar de eu ter nascido no interior, né? Eu nasci em Mombás, uma cidade do Sertão Central, muito, uma cidade muito pequena. Mas eu não tive vivência, assim. Eu saí de lá com meses, né? Com, sei lá, três meses. De nascida, porque, enfim, minha mãe só foi me ter lá mesmo, porque meu pai estava trabalhando lá. E aí, eles voltaram para Fortaleza, pouco depois. Mas, assim, na verdade, eu queria contar uma história num lugar criado. Eu queria criar esse lugar, né? Mas eu não considero que houve um trabalho de criar uma cidade do zero. Tanto que as pessoas se relacionam com esse lugar de uma forma muito rápida, né? Então, é um lugar criado, mais ou menos. Sempre que você fala do Ceará, em outras entrevistas que eu li, tuas, eu sempre senti que é um lugar muito de afeto que você tem e de apego ao lugar de onde você veio, né? E tem uma outra característica tua, que é quando você faz questão de citar algumas autoras. Você cita Raquel de Queiroz, você cita Ana Tércia. Como é que essas mulheres te inspiram? Me inspiram completamente. Completamente. Elas chegaram antes, vieram antes. Elas abriram a mata, abriram o caminho, foram clareando os espaços, foram acendendo luzes ali nos atalhos. Então, são uma grandissíssima fonte de inspiração. Eu cito muito a Socorro e cito muito a Ana Tércia porque elas estão mais aqui no entorno, né? A Socorro, ela tem muita importância pra mim porque esse livro nasceu a partir de uma oficina que eu fiz com ela. Eu escrevi os primeiros capítulos numa oficina dela. E é uma escritora também que me acompanhou, que eu dividi com ela algumas decisões que eu tinha que tomar. É a escritora que vai estar comigo amanhã no lançamento. Então, a Socorro tem um lugar e ela é, de fato, independentemente de ela estar ali próximo, né? Ali, transitando ali nos mesmos espaços. Eu tenho uma admiração profunda pela escritora dela. Eu acho que daqui a 100 anos, se o mundo estiver aqui ainda, né? As pessoas estarão lendo Socorro Acioli nas escolas, né? As crianças. Ela é uma escritora clássica desde já, né? Desde o dia 1. É brilhante, tá fazendo um trabalho bonito, tá sendo muito reconhecida, né? Pela seriedade, pela alegria com que ela escreve. E merece todo esse holofote, merece todo esse lugar de destaque. A Anatécia, eu cito sempre também, porque eu acho a Anatécia absolutamente brilhante, assim. Ela não é só uma pessoa gostosa de conversar, de ser super engraçada. Mas ela faz uma coisa que eu acho muito difícil de fazer, que eu acho que nem tem nome, assim. Eu acho que é muito difícil escrever como a Anatécia escreve. E tenho minha total, absoluta admiração por ela. Você falou esses dois nomes, tanto da Socorro quanto da Anatécia. E elas estiveram nessa rede de apoio feminina que você criou em torno do teu primeiro livro, né? Teve outras mulheres também que participaram. A Carol Burgo, né? Que fez a capa. Outras mulheres que estiveram contigo. No segundo, você fez questão de também se envolver, assim, de estar junto de outras mulheres. E essa decisão, ela era uma decisão que foi pensada para isso? Tipo, não, eu quero que comigo estejam mulheres nesses dois momentos. Eu acho que foi muito mais natural, assim. Eu acho que, no primeiro, foi uma decisão mais estratégica de escolher. Não, eu quero que a revisora do meu livro seja uma mulher. Eu quero que a diagramadora seja uma mulher. Foi uma decisão de que, se eu estava gerenciando o projeto do livro, então eu vou escolher as pessoas que vão trabalhar comigo. No segundo, aconteceu muita coisa de forma orgânica, porque a Todavia tem uma rede, né? Eu já não era uma autora independente, eu já era uma autora de uma editora maravilhosa. Então, ele já tem uma estrutura deles que, por sorte, tem muitas mulheres muito competentes nessa editora. Mas, por exemplo, eu trouxe a Tereza de Quinta, foi uma escolha minha. A Tereza veio antes do livro, né? Quando eu pensei num segundo livro, eu já sabia que eu queria a Tereza. É tanto que, nas primeiras reuniões, assim, com o pessoal da Todavia, eu já falei. Eu não sei onde é que esse livro vai dar, mas a Tereza vai estar comigo. Então, eu fui. E também teve muitas mulheres que me deram a mão, assim, nesse processo. Então, eu acho que somos uma tribo. Somos uma tribo forte. E estamos nos dando as mãos constantemente. E é engraçado que tem uma curiosidade em relação à Tereza de Quinta e ao livro. É porque, quando eu estava com o livro carregando pra cima e pra baixo aqui na redação, né? Teve uma pessoa que chegou assim. Vala. Aparece Tereza de Quinta. Aí, alguém do lado disse. É, é dela mesma. Aí, eu vi. Nossa. Isso deve ser muito mágico pra um artista, né? Que, quando tem alguém que, só pelo desenho, assim, já reconhece que é de tal artista. Mas isso foi uma coisa que eu pedi pra ela, assim. Porque a Tereza, eu estava até começando com o Zé, quando a gente estava almoçando, que a Tereza... Eu sei que as pessoas usam muito esse adjetivo, e esse adjetivo está gasto. Mas a Tereza é, de fato, muito generosa. Extremamente generosa. A gente estava falando sobre isso, que ela tem um coração que, às vezes, dá vontade de sacudir, sabe? Assim, Tereza, pelo amor de Deus. Ela é muito boa. Ela é uma pessoa boa. Então, ela queria que o livro fosse muito... Que a ilustração fosse muito da história, né? Fosse muito fiel à história. E é tanto que tivemos muitas reuniões, diversas conversas, e vai e volta. Porque ela lia capítulo por capítulo e me mandava áudio e fazia esboços por capítulo. Então, assim, ela é bastante minuciosa, assim. Mas teve uma coisa que eu falei para ela, quando eu comecei a receber alguns esboços, que eu falei, Tereza, para mim, é muito importante que a ilustração seja sua. Completamente sua. Que as pessoas batam o olho e digam, isso aqui é a Tereza. Porque eu não chamei à toa, senão a gente baixava uma imagem de um banco de imagem e colocaria na capa. Ia ficar uma capa linda, as pessoas iam comprar. Mas você está aqui por uma razão, né? Você está aqui porque eu sou, eu admiro o seu trabalho, eu sou sua fã. E eu quero que as pessoas olhem e digam, nossa, foi a Tereza que fez isso aqui. As pessoas reconheçam, como uma vez eu reconheci. Eu estava tomando uma cerveja com uma amiga em Belo Horizonte, e aí eu vi, eu não lembro exatamente onde foi, mas eu vi de longe uma pintura da Ácido. E eu falei, aquilo é da Ácido. A Tereza está ali. E eu queria que essa mesma situação acontecesse com a capa. E aí foi quando eu falei, aqui você vai colocar a sua marca registrada nesse espaço, porque é uma ilustração sua. Muito lindo, né? Eu tenho um momento no livro que você disse uma vez que foi o momento em que mais te deixou emocionada, que fez você via as lágrimas e chorava enquanto escrevia. Que momento foi esse? Foi quando eu escrevi sobre a morte do pai da Dora. Foi a única cena que eu chorei. No primeiro eu chorei algumas vezes, porque era pandemia, eu estava super fragilizada. Era um livro sobre burnout, uma história de recomeço. Então teve vários momentos que eu me identifiquei, que eu identifiquei minhas amigas, a minha mãe, a família. Então foi uma história de muitas pessoas. Mas nesse livro eu chorei só nessa cena porque eu perdi o meu pai durante a pandemia e eu sinto muita saudade do meu pai. Eu sinto muita falta dele, de conversar com ele, de mandar mensagem para ele. E eu coloquei na voz da Dora um sentimento que era muito díspare, era muito diferente do sentimento que eu senti em relação ao meu pai. E eu senti muita dureza da Dora, eu senti a raiva, o ódio que ela está falando aquelas coisas. Então esse capítulo foi meio duro pela situação que eu me coloquei mesmo, assim, como escritora e como filha. E aí foi meio penuoso de escrever, mas cheguei no final. E incluir na história essa relação com a paternidade da Dora e o pai dela, né? Foi também... É meio que um reflexo de como tua vida mudou nesses quatro anos, né? De um livro para o outro. Eu digo isso porque, assim, como você teve de um livro para o outro uma perda do seu pai, eu te pergunto se isso, de alguma forma, influenciou na hora que você escolheu que fazia sentido colocar na história essa parte. Que, inclusive, para mim, é um dos momentos favoritos quando você descreve essa relação dela com o pai, dela indicando que o pai dela não é o mesmo que é... O pai dela em casa não é o mesmo que ela vê na rua. E é muito... Achei muito tocante esse momento. Enfim. Eu acho que não tem relação, assim, a essas duas coisas. A Dora está contando uma história que não se parece comigo, né? Eu tenho uma relação de amor muito forte com a minha mãe. A minha mãe é super presente, né? Os meus pais, apesar de eles terem sido separados e o meu pai ter tido outra família, né? Ter vivido fora da minha casa. Eu e meu pai tínhamos uma relação de amizade bastante profunda e uma relação de pai-filha. Então, assim, eu fui filha dos meus pais, né? Apesar de ter precisado reivindicar esse lugar de filha em um certo momento, mas eu tive essa relação. A Dora não, né? A Dora, ela é muito distante de mim nesse aspecto, né? Ela não foi filha de ninguém, né? Ela não tinha nem para quem reivindicar esse lugar, né? E daí ela... Por isso que ela passa a reivindicar para si mesma. No livro, O Amor e Sua Fome, você fala um pouco sobre essa relação... O amor, mas, assim, de formas diferentes do que se costuma esperar, assim, sobre relações de amor, né? A gente estava até comentando outras vezes, assim, que será que a gente sempre pensa no amor romântico como esse amor da vida toda? E que, sei lá, de repente o amor da minha vida pode ser uma amiga, pode ser uma prima, pode ser outra pessoa que não esse objeto romântico que a gente vai passando. Trazer isso, era proporcional, assim, de dizer que essas relações de afeto, elas podem acontecer em outros lugares, assim? Não foi proposital, porque eu acho que, pelo menos como eu enxergo, né? O livro, apesar de, enfim, o livro ele vira outras coisas, né? Depois que ele é publicado, mas... Eu esqueci a pergunta, tu acredita? Você era proposital desconstruir alguns lugares dessa relação do amor, de ser... Ah, sim, 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 lembrei. Desculpa, eu posso cortar, né? Não, pode, pode ser tranquilo. Não, é, pode, fica tranquila, que é a conversa. Tá. Eu acho que a Dora está buscando uma coisa muito específica, né? Ela está buscando amor, claro, mas, além disso, ela está focada. Ela está focada no que ela quer, né? Então, essas outras formas de amor, que eu acho que é uma discussão muito nossa, muito moderna, e eu gosto muito que essa discussão esteja acontecendo, porque acho que é o que é, né? Os amores dos amigos, os amores de relações afetivas não convencionais, eles são amor igual, né? Amor, amor é amor, né? Mas a Dora, ela está buscando, o que ela está buscando é outra coisa, né? É amor, claro, mas é mais, né? Do que isso. Ela tem outras, tem outras, né? Outras vertentes ali do que ela, do que ela quer. Então, não, não foi uma discussão, eu não pensei nessa discussão, como nesse viés, né? Mas acabou sendo. A Dora encontrou, né? O amor, não exatamente o amor que ela precisava, mas um amor tão forte quanto, né? Lorena, tem outra personagem no livro, que é a Joana, né? Que tem se chamado a atenção, que ela é uma mulher trans, e eu pergunto a você por que você achava que o fato de ela ser uma mulher trans era importante para contar a história do amor e a sua fome. Eu acho que é importante porque é real, assim, é importante porque essas pessoas existem, né? E quando essas pessoas existem, não tem por que elas não estarem nas histórias que a gente conta. Uma coisa que eu quis fazer com a Joana é não colocar a Joana num lugar da crucificação, assim, né? Eu queria que a Joana fosse uma personagem absolutamente possível, né? É tanto que ela é a personagem mais amada do livro, né? Ela é uma menina que inspira muita inveja, né? Porque eu acho que está na hora de determinados personagens, determinadas figuras contarem outras histórias, né? Acho que, para sempre, né? Os grupos considerados marginalizados, né? As minorias, sempre vai ter bandeira para levantar, tem sempre uma luta, tem sempre uma voz para levantar, sempre. Mas eu acho que parte dessa luta é deixar que essas pessoas contem histórias diferentes, né? Contem histórias de amor, contem histórias sendo amadas, amando e sendo amadas, sendo bem-sucedidas, sendo aceitas, né? E a Joana é essa pessoa, era importante para mim que ela fosse essa pessoa. E, por isso, eu não coloquei um drama. Tem uma outra coisa ali que acontece, é óbvio que se você vive numa cidade do interior e você imagina que tem uma menina trans crescendo, é óbvio que você imagina que existe muita violência ao redor. Mas eu não tinha interesse de trazer isso para o livro. Eu não tinha interesse de colocar a Joana num lugar de violência, né? Embora, obviamente, que na imaginação do leitor, isso é tanto que ela mudou de cidade, ela teve que sair da cidade dela, né? Então, sim, acredito que tenha existido muita violência, mas eu não quis trazer isso, foi uma decisão mesmo. E como é que fica esse momento? Você vem aqui para lançar o livro, mas as pessoas já estão lendo, já tem uma troca, né? Assim, como é para ti, assim, como escritora, ter essa troca, assim, as pessoas chegarem e dizerem como elas recebem o que você escreveu? Pode ser que venha de um jeito muito diferente daquilo que você esperava? Geralmente vem, de um jeito muito diferente. Como é que é ver como as pessoas recebem essa tua mensagem, assim? É muito bom, assim, muito bom. Ainda que cause estranheza, ainda que venha crítica, eu fico curiosa, assim, porque é como você descobrir novas facetas de uma pessoa que você acha que conhece muito bem, assim. Então, você fica descobrindo os cantinhos, né? Coisa que você não prestou atenção de uma forma intencional enquanto você estava escrevendo. Isso tomou uma proporção, né, para o leitor, para a leitora. Então, é uma delícia, eu adoro esses momentos. Eu participo muito de Clube do Livro, eu converso muito com as pessoas para enxergar como que a história chegou, né? E eu não me considero, eu não considero que eu tenho vaidade em relação a isso, assim. Eu quero ouvir, eu quero sentar no lugar. Eu contei a história, né, durante 140 páginas. Então, agora eu quero ouvir, é a minha hora de ouvir. Lorena, você falou que a posição de escritora ainda não te veste, assim, de uma forma natural. Pelo menos você indicou que, assim, ainda... Nossa, eu sou escritora. E eu fico pensando sempre nisso porque, geralmente, né, nesse mundo padronizado, quando a gente vai escolher uma profissão, a gente pensa numa questão... Quando é criança, a gente é instigado a pensar em profissões formais. Você escolheu jornalismo, o que é algo, inclusive, muito comum de pessoas que gostam de escrever e ler, né? Mas, hoje, os livros te permitiram ser escritora e viver disso? Hoje você já consegue, dentro dessa indústria editorial, desse mercado editorial, viver do que as duas obras elas te trazem? Acho que dificulta muito o fato de eu morar em Londres, né? Eu produzo, eu tenho produtos, né, eu tenho livros no Brasil, né, que um livro é um objeto de arte, mas é um produto comercial, né? Ele tem um preço, as pessoas vão lá e compram em uma loja, então, ele é também um produto e eu, morando em Londres, produzo isso para o Brasil, o que dificulta bastante, mas eu não sei, eu acho que eu ainda não tenho essa preocupação, assim, não, eu vou viver só de livro, ainda não é uma ansiedade, assim, para mim, sabe? Eu vou viver só do que o livro me dá, ou eu vou produzir um livro que... Vou produzir uma história, vou escrever um livro que me permita viver de royalties, não sei, eu não tenho essa inquietação, sabe? Obviamente, eu adoraria ganhar um prêmio e quitar uma casa, adoraria, mas não é uma inquietação minha, sabe? Eu não tenho essa ansiedade, eu não estou buscando por isso, eu sou... Eu acho que eu gosto tanto de livro, eu gosto tanto de escrever que... Vamos ver, vamos ver o que acontece. Então, se algum dia um livro me permitir que eu viva só de escrever o que é uma coisa que eu quero, ótimo, mas não é ainda uma coisa que eu estou ansiosa, sabe? E como é a rotina, Lorena? Então, assim, as pessoas acham que têm muita curiosidade para saber como é a rotina de um escritor, por exemplo. Hoje, você está falando que ainda não vive dos seus livros, você faz outros trabalhos, você falou que um ano depois que tinha lançado o primeiro, começou a escrever, então são três anos aí do que você começou a escrever para agora. Como é esse tempo também, né? É, assim, o meu tempo, ele... Porque o trabalho de escritor, ele não é só escrever, né? A gente tem que divulgar os livros, a gente tem que participar de evento, a gente tem que participar de clube do livro, hoje a internet é um espaço de trabalho também. Dar entrevista. Dar entrevistas, exatamente. Então, o trabalho da escrita, ele se expande muito, né? Então, eu tenho um trabalho formal em Londres, em outra indústria, completamente diferente, mas um trabalho três vezes por semana, né? Um trabalho que a gente chama lá de part-time, né? Então, três dias na semana eu me dedico a esse tipo de trabalho e nos outros, né? De mais dias da semana, os outros quatro, e aí eu tenho a vida, né? Eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer e preciso fazer. E aí também tem o meu tempo de escrita, e aí tem a minha rotina de escrita, tem rotina de reescrita, que é ainda mais importante do que de escrita. E eu já tenho outros dois projetos, né? Engatilhados. Então, eu tô bem... Nos outros dias da semana que sobram, não sobram, né? Eu tô bem ocupada. Pois é, porque eu me espantei muito quando eu vi que você já tá em outros dois projetos de livro. E agora eu entendo, quando você fala, que assim, a escrita pra ti é um processo muito prazeroso. Por mais que também seja um trabalho, ela te realiza, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, em primeiro, no seu primeiro livro, né? A protagonista, ela encontra em Geri um momento ali, e Geri acaba transformando ela em outra pessoa. Porque lá ela faz um... entra numa jornada de autodescoberta, né? E acaba tendo várias sensações novas e novas experiências. A escrita pra ti é a tua, Geri? Olha, essa pergunta é... é... é bastante... não é. Não, a escrita não é a minha Geri, assim, não é um lugar... Não é um lugar... porque a Geri, pra mim, é diferente da Geri pra protagonista do meu livro, né? Que a Geri, ela se mostrou de uma forma paradoxal. Foi um lugar que ela... né? Renasceu, mas também foi um lugar que ela encontrou, né? Enfim, se deparou com espelhos, demônios, enfim. Então, a Geri pra protagonista é uma coisa. Geri pra mim é outra coisa. Geri é o lugar que eu vou pra ficar bem, assim, eu fico só bem. E, definitivamente, a escrita não é esse lugar pra mim, assim. Não é um lugar que é só pra eu ficar bem. Tem muita perturbação, tem muita dor, tem processos muito dolorosos, né? Acho que, como qualquer fazer artístico, você se depara com muita... Com incapacidade, com muito medo, com muita angústia, muita dúvida, muita dor, muito passado. Então, não. Não é uma Geri pra mim. Mas se aproxima mais da Geri, da protagonista, do que da Geri. É, exatamente. E quando o verdadeiro livro vai se impondo, também é um processo bastante assustador, assim. De você imaginar que o livro é uma coisa e a verdadeira história vai se impondo. É uma coisa que te coloca, assim, contra a parede. E, enfim, eu não quis fugir, né? Desse encostão, assim. Mas eu entendo quem foge. E, assim, não sei se você pode falar, mas, assim, em Um Amor e Sua Fome, você pensou o quê e o que é que se agigantou e que você não pode fugir? Por exemplo, assim, alguma coisa que você trouxe que, tipo assim, olha, eu nem queria falar sobre isso. E, de repente, chegou aqui, eu não tô podendo fugir disso, não. É, a história da protagonista com a Dora era muito diferente do que está no livro. Então, o que ia conduzir a história da Dora não é esse sentimento que ela buscou durante todo o livro. Não era isso, era outra coisa. A relação dela com a Ismael era uma relação bastante conflituosa. era mais obscura, era mais esquisita. Não era isso aqui, né? E aí, à medida que o livro foi acontecendo, que eu fui entendendo que esse desejo da Dora foi se impondo, essa busca da Dora foi se impondo, que eu não posso ficar falando muito sobre isso, porque acredito que tenha muita gente que não leu e que tomara que leia. Então, foi uma coisa que foi me assustando. Ah, então, o meu livro é sobre isso. O meu livro é sobre isso. Eu fiz uma oficina de escrita com o Juan Pablo Villa-Lobos e eu lembro nitidamente desse momento, assim, que ele perguntou, Loro, o seu livro é sobre isso? Ele já sabia a resposta, né? Falei, não, não é. Porque a gente estava num processo de discussão muito grande sobre esse grande tema, o que era esse grande tema. E eu estava sempre cheia de questões, cheia de dúvidas, enfim. E aí, no momento que eu cheguei no tema deste livro, foi uma coisa que me assustou, mas ele queria que eu falasse em voz alta. E eu acho que eu não queria falar em voz alta, assim. E aí ele falou assim, Loro, então o seu livro é sobre isso? Eu falei, não. E sobre o que é o seu livro? Diga. Aí eu falei a ele, é isso, o seu livro é sobre isso. E aí, pronto. E aí eu acho que quando eu falei em voz alta, foi tipo terapia mesmo, eu exorcizei. E eu entendi, não, aí o meu protagonista está nesse momento buscando isso e o meu livro é sobre isso aqui. Foi um susto. Mas era essa história mesmo que eu queria contar. Lorena, como você está há um tempo morando fora, eu fiquei curioso para saber se, por exemplo, no teu dia a dia, eu imagino que hoje você está o dia inteiro falando, escrevendo, lendo em inglês. Dentro do teu processo de escrita, em algum momento tu pensa também em construir uma obra, um texto em inglês dentro da jornada literária? Ou você acha que hoje o que faz sentido é publicar no Brasil? O que faz sentido para ti é contar uma história no Ceará? Não, eu acho que não. Eu até escrevo algumas coisas em inglês, mas eu não tenho interesse de escrever ficção, romance em inglês. Não é uma coisa que me interessa, apesar de ser a língua que eu vivo na maior parte do tempo. Mas não, não é uma questão para mim. Espero que sejam, prefiro que sejam traduzidos. Aliás, falando um pouco de Lorena, o que foi que te levou a sair daqui do Brasil e morar fora, Lorena? Que a gente não comentou isso. O que me levou foi o mestrado. Eu morava aqui em Fortaleza e daí eu queria voltar a estudar. Eu trabalhava em agência de publicidade, eu trabalhava há alguns bons anos. Mas eu queria estudar, eu queria fazer um mestrado, eu queria morar fora um tempo. Então, o plano inicial era passar só um ano em Lisboa, um ano e meio, na verdade, que era o tempo do mestrado. Mas, enfim, a vida foi acontecendo em Lisboa. Fui gostando, me adaptando, fui conhecendo as pessoas, conheci o meu marido. Então, a vida foi se firmando lá. Eu fui tendo uma casa, uma família, uma rotina. E daí, uns quatro anos, mais ou menos, depois que eu estava morando em Lisboa, a gente decidiu mudar para Londres, meu marido é de lá. Então, nós nos mudamos e estou morando em Londres desde então. E Londres também é um lugar também muito importante. A gente falou muito sobre essa relação afetiva com o Ceará. Mas Londres também é muito importante para ti, porque foi o lugar onde você se tornou escritora. Foi, foi. Como é que é isso para ti? Como é ser essa escritora em Londres? O que é que... Eu achei muito bonita uma fala tua que dizia assim, ah, eu no Brasil, no Ceará, eu era mais uma cearense, uma brasileira. Em Londres, eu vejo o que me torna mais diferente, o que chama mais atenção, o que seria muito igual nos outros lugares. Isso também te ajuda a conseguir enxergar essas coisas que vão para a tua obra? Ajuda demais, demais. Eu sempre falo que eu me tornei mais cearense do que nunca quando eu saí, porque é isso. Quando você está em outro lugar, tudo o que você é, quando você está em um lugar onde todo mundo é igual a você, o que você é é isso. O jeito que eu falo, é o jeito que vocês falam, é o jeito que os meus amigos falam, a minha família. Então, não existe nada que se sobressai de uma forma ou de outra. Quando você está em um outro lugar em que as pessoas são todas diferentes de você, então, o que você fica marcado, é uma marca. Então, as pessoas identificam com muita rapidez que eu não sou britânica, que eu não nasci lá. Não só pelo meu sotaque, mas pela forma com que eu trato as pessoas, pela minha cultura, pelas coisas que eu gosto, pelas coisas que eu como. Então, tudo isso salta. Londres é uma cidade muito misturada. Então, claro que o tempo todo tem gente sendo diferente uns dos outros. Mas você percebe, eu percebo com mais clareza quem eu sou. Como eu me relaciono com as outras pessoas e como essa forma de me relacionar com as outras pessoas, com os espaços, com a política, com a cidade, como isso está profundamente marcado do lugar que eu saí. Isso vem de mim. Acho que o Saramago tem uma frase que é, imigrar não é sair da terra, é levar a terra consigo. Então, é isso. Eu não saí do Ceará. Eu levei o Ceará comigo. Lorena, a gente fez alguns episódios já no Que Nem Tu com as integrantes do Chá com Rapadura. Acho que a gente fez três episódios. E nessas conversas, só para contextualizar, no Chá com Rapadura, é um podcast com integrantes que moram em Londres. São todas cearenses e moram em Londres. Thaís, 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 amo, beijo, te amo. E tem um debate interessante que eu queria trazer para cá e conversar contigo, que era o seguinte. Eu lembro de algumas delas falarem como elas estavam a todo momento tentando garantir que as conexões com o Ceará, elas fossem mantidas. Mesmo que a rotina delas lá fosse muito diferente, os pontos de contato não tivessem mais nenhuma conexão, às vezes, com o local de onde elas vieram. E aí eu te pergunto, estando lá na Inglaterra, como tu consegue, no teu dia a dia, manter essa conexão, além do teu processo de escrita, que eu imagino que te ajude muito? Eu não sei se eu sei responder essa pergunta, porque, assim, eu não me sinto desconectada. Então, eu não me esforço para manter uma conexão, que, para mim, não deixou de existir. Então, não existe esforço da minha parte. Primeiro porque, de uma forma muito prática, eu continuo aqui porque eu publico livros aqui. E eu publico livros em português, em brasileiro, em Seara em Seis. Então, os meus livros têm sotaque. Eu me sinto... Eu venho para o Brasil muito. A minha família está toda aqui. Os meus amigos estão aqui. Então, eu não me sinto minimamente desconectada desse lugar. Eu só não moro mais aqui. Eu tenho uma outra vida. Eu tenho uma outra rotina. Eu vivo num espaço diferente. Mas eu continuo aqui, de certa forma. Então, não existe esse esforço da minha parte, eu acho. Mas eu acho que também tem uma coisa. Que elas três, elas todas têm filho. Eu acho que essa preocupação é maior. Quando você tem filho, porque você quer passar. Você quer passar para o filho, para a filha. Você quer que a filha entenda as gírias, fale de uma certa forma. Essa preocupação não existe para mim. Então, eu continuo agindo serenamente, porque não é uma preocupação para mim isso. E você pode falar um pouquinho do que a gente vai esperar aí dessas duas histórias que você está trabalhando? Sei que tem um aí que deve vir para as crianças. O que é que tu pode antecipar aí? Na verdade, esse terceiro projeto, ele não é para criança mesmo. Ele é um juvenil. Então, ele é mais para adolescente. E eu tive essa ideia de escrever esse livro, porque apesar de eu ter lido desde criança, de ter gostado de livro desde criança, eu lembro de ter sido definitivamente impactada pela literatura na adolescência. E aí, eu fiquei com muita vontade de escrever para essas pessoas, lembrando da adolescente que eu fui. Então, vem aí um projeto que é para adolescente, adolescente um pouquinho mais velho, não para adolescente ali entrando na adolescência. Enfim, qualquer pessoa vai poder ler. Mas, quando eu penso mais num público-alvo, é um público que se aproxima ali mais do meio da adolescência para o fim, apesar de ser um livro para todo mundo. E o outro projeto é um terceiro romance, é um quarto projeto, mas é um terceiro romance, que aí, sim, é nos moldes do projeto do primeiro e do segundo. É uma história também completamente diferente, não tem nada a ver nem com o primeiro nem com o segundo, mas é um romance novo. E o que é que... Tu falou aí dessa Lorena impactada pela literatura na adolescência. O que é que te impactou? O que é que te fez se apaixonar pela literatura, de repente, de sonhar naquela época já em ser uma escritora? Eu acho que alguns livros me aproximaram muito desse desejo de contar a história. Na verdade, o desejo de contar a história vem desde que eu era criança, quando eu lia livro. Eu sempre ficava imaginando um livro tão legal. E daí eu escrevia coisas nos meus cadernos, contava historinhas. E depois fui crescendo, fui me apaixonando pelas primeiras vezes, fazia poemas horrorosos. Então, eu já tinha um ciricutico de querer escrever, de querer ter um livro. Mas, na adolescência, os clássicos na escola, porque eu lembro... Tem uma memória da adolescência que é... Eu achava que a tarde era muito longa. Eu não sei se vocês têm essa ideia de quando vocês eram... A tarde demorava demais. Eu estudava de manhã. E daí eu chegava, almoçava, tirava o cochilo, assistia TV. E não tinha fim. Era infinito aquela tarde. E eu lembro que os livros, os clássicos, porque eu tinha que ler por causa da escola, eles me faziam... Eu perdi a noção de tempo. Quando eu via, já era noite. E aí, quando eu falo os clássicos, eu falo Machado de Assis, eu falo Guimarães Rosa, e o José de Alencar, que é daqui. E eu tive que ler os livros dele na escola também. Raquel de Queiroz. Os livros clássicos de lista de escola, que a gente tem que ler. E me ajudaram muito a perder essa noção de tempo. Finalmente, perder essa noção de tempo, porque eu acho que eu lia coisas que eram mais... Que eram mais rapidinhas. Aqueles paradidáticos, sabe? Que eram mais, sei lá, 100 páginas ali. Que era rápido. Eu lia ali em uma horinha. Mas não, os clássicos eu fui juntando mesmo. Eu tirava na biblioteca, eu ficava lendo. E era também um mundo que era completamente diferente para mim. Era você voltar para um século diferente, num Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, o livro já começou a me deslocar para outros lugares, já trazia temáticas mais adultas. Então, eu comecei a perceber o que era possível fazer com essas histórias. Eu saí um pouco da literatura infantil. Eu lia muito Gibi, lia Ziraldo, Monteiro Lobato. Mas aí eu fui caminhando para outras temáticas. As temáticas que é esse processo natural também da adolescência que vai trazendo, vai ampliando o leque de assuntos. Mas eu lembro que ainda nessa transição entre a escrita infantil, entre a leitura infantil e os clássicos, teve uma autora que foi muito importante para mim, porque eu comecei a ler por causa da revista Capricho. Ela tinha uma coluna na Capricho, eu acho. E eu nem tinha idade para ler Capricho ainda. Eu lia escondida da minha tia, que ela assinava as revistas Capricho. E aí tinha essa autora, que ela tinha essa coluna. E depois eu descobri que ela tinha livro. Ela se chama Márcia Cupsas, onde eu escrevi para ela. Eu citei ela no meu primeiro livro. Eu escrevi para ela uma vez no Facebook. Ela foi muito querida. E ela tinha uma linguagem que era muito do agora, sabe? Era muito de como a gente estava vivendo e falando e se comportando. E isso, para mim, foi comovente, assim, de enxergar que tinha uma escritora falando da gente, sabe? Falando daquela, embora eu ainda não fosse aquela adolescente mais velha, mas eu já identificava aquelas coisas. Então, ela tem três livros muito deliciosos, assim. É o Eu Te Gosto, Você Me Gosto, Histórias da Turma, Revolução em Mim. Era tudo literatura ali para adolescente que foi gostosa demais ler. E ficou marcado em mim, essa leitura que era para mim. Legal. Você gosta de gerar... Você se preocupa em gerar um tipo de identificação para quem vai te ler, assim? De que as pessoas... Quando você escreve, você está pensando em alguém que vai receber a sua obra ou não? Não. Não penso. E eu não penso nem, por exemplo... Eu não penso... No meu primeiro livro, talvez isso seja mais claro, né? Que as pessoas relacionam o livro mais ao público feminino, o meu primeiro. Mas nem nisso eu penso. Eu não penso que o meu livro é um livro que é para ser lido por mulheres. Eu acho que é isso. É para todo mundo, né? Acho que está bem na hora, assim, de a gente parar de falar de literatura feminina. Isso não existe, né? Estou falando sobre amor. Amor, todo mundo, é um tema universal, né? Estamos... Todos amamos e odiamos. Então, e abandono. Estou falando de abandono. Estou falando de amor. Estou falando de... De relações que se constroem... Relações afetivas. Estou falando de Ceará. Estou falando de Brasil. Então, tudo isso está no espectro humano. Está no espectro coletivo. É um livro que é possível de ler e de ser assimilado por qualquer pessoa que tem interesse. Mas você tem um retrato do teu público? Você está falando que é para todo mundo, mas, no final das contas, você consegue enxergar quem é que te lê? Eu consigo enxergar por conta dos feedbacks que eu recebo. Então, o meu público, de fato, é majoritariamente feminino. O do primeiro livro, ele tem uma margem de idade mais ampla. Tem gente bastante nova que lê o livro. Tem gente bem mais velha também que lê o livro. Esse aqui, ele se concentra... Ele se concentra um pouco mais no que eu diria... Não dá para saber, e eu, enfim, não sei também acertar as idades das pessoas, mas mulheres adultas, assim. Mas chegou muito leitor, muito leitor homem também com esse livro aqui. Mas é isso, assim. Eu tenho uma ideia de quem vai ler, mas eu não escrevo para esta pessoa. Eu quero que o livro seja lido por todo mundo. Lorena, nas nuances que o trabalho de escritora exige, qual é o que você menos gosta? Se dá bem com a rede social, assim? De estar como hoje o mundo exige, assim? Eu me dou bem com a rede social. Eu gosto, eu sou bem ativa. Mas tem uma coisa que eu não gosto de fazer, de rede social e de... Que eu não gosto e que muitas vezes eu nego. Eu só faço mesmo quando eu vejo que é muito importante, que é vídeo. Eu não gosto de fazer vídeo. Porque eu acho que demora muito. Eu, se eu for gravar um vídeo, se a pessoa diz, ah, não, grava um vídeo falando, não sei o quê. Para mim, não é só gravar um vídeo falando. Eu vou ficar... Eu vou errar, vou acertar, vou voltar mil vezes, eu vou tentar 57 vezes. Então, é penoso, assim, para mim. E não é uma coisa que eu gosto. Não é que eu me incomodo com vídeo. Por exemplo, eu sei que estou sendo gravado aqui, eu não tenho problema com isso. Mas essa necessidade de se mostrar em vídeo no Instagram não é uma coisa que me pegou, assim. Não me pegou e eu não vou entrar nessa onda. Eu gosto de escrever, gosto de postar foto, viajo, posto foto, escrevo legenda, escrevo textão. É minha onda. Vídeo, eu vou ficar devendo. Reels, eu vou ficar devendo. TikTok nem se fala, eu não vou por aí. Acho que são escolhas. Eu sei que eu perco muita coisa, mas tudo bem. Eu estou bem com isso também. Lorena, a gente está chegando ao fim do episódio. Muito obrigado, assim, por ter topado. Mas, antes de encerrar, eu quero saber uma questão que é assim. O teu livro fala sobre fome de amor, né? Mas, assim, qual é a fome da Lorena? Eu tenho várias fominhas. Eu tenho muitas fomes. Acho que a minha fome hoje, talvez, seja eu ficar... Seja eu ficar mais de boa, assim, com... Com o que... Com o mundo. Não sei. Eu acho que eu queria ficar um pouco mais sossegada, assim. Porque tudo que está acontecendo no mundo é... É muito doloroso assistir isso, né? De uma forma... A partir dessa inércia nossa, né? Que não nos permite fazer tanto de uma forma macro, né? E tudo isso me fere, me machuca, e eu fico... E eu fico mal. E eu sou uma pessoa que se informa muito, que lê muito jornal. E aí vocês devem saber muito bem o quanto isso destrói a cabecinha da gente. Mas, eu queria tentar, talvez, ficar um pouco mais... Eu queria ser um pouco mais serena. Eu acho que eu tenho uma fome de uma certa serenidade. Eu me considero serena num aspecto, mas, em outros, eu acho que eu ainda sou muito volátil. E aí eu acho que tal hora vai chegar. A maturidade, ela traz muitas bênçãos. Essa vai ser uma. Lorena, e o outro ponto é porque, assim, a gente está gravando numa quinta-feira, mas o teu episódio está saindo na outra semana. Então, assim, tua agenda no Brasil vai até quando? A minha agenda no Brasil vai até o dia 14 de outubro. Então... Então tem um tempinho. Ainda tem um tempinho. Mas aí agora, daqui a cinco dias, eu vou para São Paulo e depois São Paulo e Ribeirão. Daí eu vou para Flip. Então, tem muita coisa acontecendo ainda. E eu vou estar sempre por aqui, gente. Eu moro em Londres, mas eu venho com uma certa frequência. Sei lá, venho uma ou duas vezes por ano. Então, dá sempre para dar as caras. E também estou sempre pelo Instagram. Não faço vídeo, mas estou sempre ali falando alguma coisa. Então, dá para ir acompanhando os passos. E as pessoas podem comprar seu livro como? O livro está à venda nos grandes sites de venda, de venda coletiva, né? Venda coletiva, como que fala? Como que fala a Amazon? É a Amazon. Amazon é a Amazon. Mas tem um nome específico, não tem? É e-commerce. É e-commerce. É isso. Então, está à venda na Amazon. Mas, aqui em Fortaleza, se vocês puderem priorizar, comprar nas livrarias. A Arte Ciência vende. É uma das livrarias de rua que continua de pé. Eu acho que é uma coisa muito bonita de a gente honrar na cidade. Ainda mais pós pandemia, que tivemos o fechamento da Lamarca, que foi bem doloroso para a gente ver uma livraria de rua desaparecer. É penoso. Então, a Arte Ciência vende. É uma livraria de rua. Fica ali no Benfica. Comprem na Arte Ciência. E também tem nas livrarias de rede, né? Tem na leitura. Se eu não me engano, Del Passeio e Rio Mar. Ou Del Passeio e Guatemi, ou Nas Três. E aí, sim. Na lojinha do Bezos. Muito bom. Obrigado, Lorena. Obrigada a vocês. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Obrigada por terem me chamado. E espero que você volte a cada livro que eu vou ser lançado. Você não esteja aqui. Eu vou estar. E a gente converse mais. Ah, você falou. Teve um momento que a gente estava falando do livro, né? E a Lorena ficou assim, ó. Mais uma vez, eu com dificuldade, né? De não conversar. De conversar sobre uma obra sem dar spoiler. O pessoal já sabe aqui, Lorena. É assim. As pessoas, quando vão ver... Tendo que se controlar. É. O pessoal sabe que quando vai ver, geralmente é um pouco difícil a gente conversar sem spoiler. Porque... Porque... Mas eu acho que deu uma coisa pra... Mas eu acho que deu pra dar um... Não revelamos tantas coisas. Não, não. Foi um susto. Não, já aconteceu. Não, já aconteceu coisas muito mais trágicas em entrevistas que eu dei. Nem se preocupa. As pessoas já começavam com um assunto X. Já revelando. Perguntando... E quem é aquela... Gente, mas peraí. Vamos. Também ajude, né? É. Também ajude. Exato. Muito bom. E você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá bom? Leia a Lorena Portela. Obrigada. Compre os livros da Lorena Portela. Sempre eu penso assim, né? Quando a gente... Assim que a Lorena lançou o livro, eu pensei... Nossa, tenho que comprar. A editora vai mandar, mas eu tenho que comprar. Porque ela é daqui. Ela é cearense. É. Esse raciocínio. Eu sempre penso assim, o daqui vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Apoiem os escritores. Exatamente. Os estados de vocês. E ainda mais um estado que a gente sabe que, né? Já tem que fazer um esforcinho maior pra chegar... Pra ocupar certos espaços, né? Exatamente. Muito obrigado, gente. Próxima semana tem mais. Valeu. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri